Música Música Estou aqui no Flechada em Dó, no Parque de Exposições em Feira de Santana, ao lado dessas duas pessoas que cantam e encantam e resolveram se unir para trazer alegria para a galera. Alexandre Pires e o Luiz Carlos, ele que é do Só para Contariar e ele que é da Banda Raça Negra, resolveram se juntar para fazer o Gigante do Samba. Alexandre, seja bem-vindo à Feira de Santana, fui em um dos teus primeiros shows aqui em Feira há muito tempo e você de volta, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, um prazer, uma honra de voltar mais uma vez aqui em Feira, cantar para esse povo baiano maravilhoso, sempre muito receptivo. E com a Banda Raça Negra, com os gigantes do samba aí nesse projeto lindo aí que vem movimentando o Brasil todo, é graças a Deus. O Luiz Carlos, eu fui num show dele tem pouco tempo na Prime Music, ele que já canta e a galera arrasa aqui em Feira de Santana, canta todas as músicas do Raça Negra. Seja bem-vindo à Feira de Santana, Luiz Carlos. Obrigado, como a gente falou, o povo baiano ele tem essa coisa de receber a gente com carinho, com alegria, né, um povo alegre pra caramba. Então é sempre bom estar aqui, sempre bom estar em Feira, sempre bom estar, não só em Feira de Santana, mas no estado todo da Bahia, que sempre recebe a gente muito bem. Então é um prazer estar aqui com vocês. Música 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 Como que surgiu a ideia do gigante do samba? De onde veio essa ideia? Bom, a ideia surgiu do namoro que essas duas bandas sempre tiveram, né, o Raça Negra e o Só Pra Contrariar. No caso, o SPC sempre foi fã do Raça Negra, no início da nossa carreira a gente curtia muito o Raça Negra, tocava muito nos bailes lá em Minas Gerais. Então a gente tinha essa ilusão de um dia, quem sabe, fazer um show, montar algum projeto, alguma coisa, e graças a Deus deu certo, surgiu a ideia do Gigantes do Samba. Na realidade é um nome, é uma homenagem ao povo, né, porque vocês são os gigantes, né, que nos deram todas essas possibilidades, essa carreira linda de muitos e muitos anos, né. Então surgiu assim, e assim, a ideia foi recebida com muito carinho por todos, e de repente iniciamos aí um projeto fazendo shows, gravamos o DVD que tá pronto, saiu aí tem uma semana, vocês podem conferir. E é um show maravilhoso, um show emocionante, né, são canções que fazem parte do cotidiano da vida das pessoas, o povo canta o show todo. Então é muito bonito, muito prazeroso. Teve data pra início, e você tem data pra terminar esse projeto já? Não, eu acho que não, porque como eu disse, a gente já tem, a gente tem um carinho muito grande, né, pelo outro, a banda, a gente tem muita identidade, a gente se conhece muito. Então eu acho que quando dá um projeto que dá certo, pra nós, como música, né, a gente gosta de estar levando alegria pras pessoas. Pra as gravadoras é um negócio, eles são, nós somos produto, o Alexandre Piz é um produto, o Raça Negão é um produto, e quando o produto dá certo, eles vão querer fazer. E aí a gente não sabe em que situação nós vamos, a gente vai estar, então a gente espera que surja o Gigante 2, Gigante 3, Gigante 4, que música tem pra isso. E se deu certo e continua, então quem ganha o presente somos nós. Eu vou terminar nossa entrevista, sucesso grande pra vocês, e fiquem com Deus, tá? Muito obrigado, obrigado pelo carinho, pela presença de vocês aí, e até a próxima, se Deus quiser. Música Música